O Santos e Portuguesa fizeram a primeira partida decisiva do primeiro turno. Os times mudaram só um pouquinho, olha aí. Dessa vez Pepe mandou a campo Marola no gol, Nelsinho Batista, Joãozinho, Márcio e Washington. O meio campo com Miro, Toninho Vieira e Pita. Nilton Batata, Claudinho, depois Rubens Feijão e João Paulo na ponta. A portuguesa jogou com Moacir no gol, César depois Joãozinho, Duílio, Daniel Gonzalez e Toninho Braga. Zé Mário, Wilson Carrasco e Danival no ataque Toquinho, Caio e Pita. Técnico Mário Travalini e o árbitro do jogo Roberto Nunes Morgado, o Pantera Cor de Rosa. Você deve ter notado que o Enéas não estava escalado para essa partida. É que no mês anterior ele havia se transferido para o Bolonha da Itália, onde aliás não foi muito feliz. Bora para o jogo, compacto da primeira decisão do primeiro turno de 1980, Santos e Lusa. Miro cobrindo bem com Danival na jogada. Vai Pita. Olha, tentando o chapéu. Miro, Claudinho no meio, passou Batata. Gol do Santos. Milton Batata está aberto para o placar do Morovi. Cinco minutos do tempo inicial. Batata, camisa sete. Santos um, portuguesa zero. Um para o Santos, zero para a portuguesa. Duílio tomou pequena distância da bola. Toquinho também ali colocado. Barreira do Santos em cima da risca da grande área. Bateu Duílio. Soperto. Tocou o Marola ainda, ô, Gerson? Tocou na bola, sim. Desviando para esse canteio. Uma grande defesa do goleiro Santista. É a portuguesa chegando também a Metro Santos. Washington. João Paulo. Pita. Boa jogada pelo Beigo. Pita passou bem. Abertura para a Batata. Valendo. Levantou. Foi Claudinho. Tocou. Marcou. Não está valendo, não. Bandeira amarela também deu a posição irregular. Morgado quase em cima da risca apontava a irregularidade. Confirme, Gerson. Exatamente. Já havia a sinalização do bandeira vermelha, aliás. Do bandeira amarela, Joel Teixeira Caires. Da posição irregular do ataque do Santos. Que foi confirmado por Roberto Morgado. Pita para a cobrança. Autorizado. Levantou. Desviou o Toquinho. Bola complicada ali para a Marola. Marola que saiu bem. Para tentar evitar a passagem da bola. RTC. Esporte para todos. Pita tentando lá para Caio. Subiu. Carrasco. Caio. Carrasco. Olha a portuguesa. Perdeu o ângulo. Levantou. Marola. Recebeu a falta. Vai em frente. João Paulo. Distribuiu para Washington. Olha o Santos. No fundo bateu. Passou a bola para o Claudinho. Ele ficou meio atrapalhado com a presença de Zé Mário. Perdeu uma excelente chance agora o Santos. Tentativa de Washington soltando para a pita. A devolução foi feita. Cortou contra a do Ilho. Voltou. Pita bateu. Washington pela esquerda. Washington. Pita impedido. Não está valendo mais não. Não está valendo também essa saída de bola. Vai voltar tudo. Do Ilho. Joãozinho. Arma-se a portuguesa. Subiu Caio. Melhor para Joãozinho. Daniel Gonçalves. Tentou o chapéu. Impedimento de Caio. Não está valendo não. Impedimento marcado pelo Joel Teixeira Cairos. Confirmado pelo Roberto Nunes Morgato. Santos 1, Portuguesa 0. Instantes finais da partida. Decisão do primeiro turno. Primeiro jogo entre Santos e Portuguesa. Uma falta para o Santos bater. Márcio tomou posição. Tomou boa distância da bola. Vai tentar direto. Márcio. Márcio. Portuguesa tenta manter a calma. Para mais esta descida. Que pode ser uma das últimas do jogo. Do Ilho lá no meio. Miro tentou tirar. Um minuto para o final. Batata no recuo. Acabou perdendo para Caio. Daniel Gonçalves travou. Valeu. Toninho Braga. Carrasco. Afastou. Milton Batata. Vai terminando este clássico. Primeira partida. Nesta decisão. Santos e Portuguesa. Santos 1 a 0. Gol de Batata no primeiro tempo. Arrecadação de 5 milhões. 598 mil. 520 cruzeiros. Festa da torcida Santista. Vai terminando. Vejam. 10 segundos apenas. Tirou o Márcio. Está lá o lateral Joãozinho. Foi para cima dele. João Paulo não conseguiu fazer a falta. Cruzamento. Marala. Marala. Esta assustou a torcida do Santos. Esgotado o tempo regulamentar. Expectativa no Monumbi. Santos 1, Portuguesa 0. Bateu pita. Tirou o Márcio. Vai terminar. Atrapalhou-se o Joãozinho. Lateral do Santos. 30 segundos além. Roberto Morgado. Pensei que ele fosse pedir a bola. Está valendo. Zemário voltou a Mungacir. Torcida do Santos agitando bandeiras do Monumbi. E Santos pode livrar esta boa margem com dois pontos. E ir para o jogo de quinta-feira com esta boa vantagem. Valendo. Bola para Feijão. Cortou do Ilho. Vai terminar. A pita. Roberto Morgado. Termina o clássico no Monumbi. Santos 1. Milton Batata no primeiro tempo. Zero para a Portuguesa. Corre das quartos. Tchau, Tchau.